Após o encerramento da Suma, a gente foi bem votado, a gente foi o nono mais votado do município com a votação de 2.75 votos e ficamos na segunda suplência do PMDB. O partido se liberou, se reuniu e decidiu com o povo com o atual prefeito, que é o Djalma de Almeida, e com essa condição foi nos exposto para assumir e dar nossa contribuição de governo, como a superintendência do meio ambiente, então ficamos chamados de superintendência de grupos do meio ambiente, a disposição da sociedade faz um trabalho para levar o nome da fundação aos quatro cantos da cidade. De harmonia, com sabedoria, inteligência e acima de tudo respeitar a questão do povo, a vez que o PMDB foi a segunda maior votação do município, mostramos força e isso é uma decisão que o povo nos queria na administração da cidade. E o projeto para 2009, que você está expressando? Esse ano, em 2009, nós vamos contribuir aí junto com ele, nós temos projetos bacanas, como que vai ser implementado agora, os centros zoonoses aqui no município. Olha os zoonoses, os cachorros. Isso, já tem apoio de vereadores na Câmara. E gostou, de dizer, é uma bandeira de luta do vereador Carlos Arcelino? Do Carlos C e do centro zoonoses. Claro, ele como representante do povo na Câmara, ele tem a bandeira, mas o meio ambiente vai exemplar isso aí junto com o prefeito de Jalma Berg. E é o prefeito que... Para poder, nós estamos agora, a quarta maior cidade do estado de Santa Catarina e nós não temos, no nosso município, o local que possa receber de forma carinhosa os nossos animais. Então, com isso, nós vamos poder receber animais de pequeno e de grande porte. É, cachorros, gatos, cavalos, os caçadores, né? Os pessoal que trabalham com... Cavalos abandonados, não se tira ali. E vai ser onde esses centros zoonoses? Nós estamos vendo a área ainda, está estudando, o Carlos Arcelino está contribuindo bastante, o Carlos Arcelino. É, ele trabalha há muitos anos com isso nessa área, né? Inclusive, nós sabemos que ele tem vários e cinco cachorros. Com isso, né? É, ele recolhe das ruas da população, é uma luta plausível, tem o nosso reconhecimento, mas, além disso, também nós vamos fazer limpeza dos rios, vamos colocar placas para informar a população, vamos trabalhar nesse sentido. Certo. Só quando eu vim cá, o prefeito de Jalma quer botar placas nos rios Araújo, no rio Bichler, no rio Tres Henriques. É viável? Não vai aumentar a enchente? É, veja bem, nós vamos ter que fazer um projeto de conscientização da população. Nós vamos fazer um trabalho aí agora, junto com a superintendente, que é a Sony, né? Fazemos com o bairro piloto, que nós vamos começar pela Colônia Santana, onde é a Nascente do Rio, que vai. Então, lá nós vamos fazer um contrato com a conscientização da população, para que não jogue. É, sofá, televisão. Isso tudo nós encontramos no Rio de Janeiro, é garrafa-se-pé, e o que é que acontece? Na chuva, isso tapa os bueiros e acontece assim, gente, não é visível. E nós temos pequeno, é isso que nós temos que levar para a população. Porque tudo que vai para os rios, que fica, obstrui a passagem das águas, aí acaba acontecendo esses desastres aí ambientais, e nós vamos fazer trabalho de concentração dos rios. Perfeito. Perfeito.